E aí galera, beleza e bem-vindo aqui a mais um vídeo de Pokéball Dark e eu tô aqui com o Mano Bacon E aí cara, beleza? Mano, hoje eu tô sem webcam porque... Porque você tá muito feio hoje Eu tô feio, eu não penteei o cabelo Exatamente, não posso ter fome Ô Bacon, o que a gente vai fazer hoje? Por que a gente tá no criativo? Não tô entendendo, cara Eu não tô no criativo, não sei fazer criativo Como é que eu faço no criativo? Eu não tô entendendo, cara É... Você tem que... Eu que quero ativar? Dizer as palavras mágicas Como é que eu faço as palavras mágicas? É, você tem que... É a La Rua Kibá A La Rua Kibá Pronto, opa O que é isso? Instantâneo É absurdo Mano, hoje a gente vai construir um ginásio, cara É mesmo? É o mesmo Tá ferrado Cadê? Cadê você? Eu tô ouvindo ver um negócio aqui, cara, porque... O que você tá, velho? É o... Na bagunha Ah, tá de tudo te vendo Eu perdi um item que eu queria que eu não podia perder O que você perdeu? Não, mas você não pode pegar Nem o item no meu baú? Não Não, você não pode... Que isso? O que é que você tá roubando na minha Rua Kibá? Nada, 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 nada Não, filho, não, ó Então, ô, 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 ô Você não pode pegar só no criativo Você pode... Ah, eu tô procurando no meu baú Exatamente isso, cara Tá desorganizado o bagulho aqui, ó O ouro no baú de... De drop de bicha Ah, mano, eu vou fazer o que, mano? Tá aqui, tá, ó Ó, ó Vou organizar pra tu Ok, cara, organiza aí Bota uma fotinha na frente de cada um também Mano, essa vara de pescar Heróica É porque eu queria te mostrar um negócio, cara Pera aí Que negócio... Então, vamos lá que eu vou esperar ele pegar o negócio Poxa, é que? Esse aqui, o que? Esse aqui eu queria te mostrar, ó O que você quer mostrar? Você mostrou aqui o negócio seu Mas o meu também tem isso aí, ó É Ah, não funcionou não Esquece Pode... O que? O que? Funcionou por um breve segundo Ó, viu? O meu também tem, rapaz, ó Viu? Ah Ah, vacilão Que item é esse, cara? Que item é esse? Eu quero pegar um Rupa, mano Que item é esse? É, essa garrafa aqui Eu peguei ela aqui Só pra te mostrar Eu vou jogar ela fora Qual o nome dela? Ai, peraí Deixa eu voltar a forma dele Não, eu quero saber o nome dessa porcaria Porque eu quero ter um Onde é que você pegou isso aqui? Ele droppa lá na torre De fantasma Lá na torre, então show Vou deixar que eu não tenho o baúzinho aqui Não, pode jogar na minha não Joga fora Ah, você pegou no criativo? Aham Então, beleza Então, ó Ó, tô destruindo Cara, então Eu aconselho você a tirar os teus itens Tá, peraí Onde a gente vai fazer isso? Eu botei aqui em cima Ó, o Doug querendo participar do vídeo Aham Chega aí Pala aí Pala aí E aqui em cima Que eu botei aqui Do lado do PC Você tá ligado que tem uns Ah, aqueles baúzinhos É, tem uns baúzinhos aqui São baúzinhos aqui São as caixas Pokémon também? Pokémon também? É É porque eu botei aqui em cima É porque eu tava no baú É porque eu tava no baú, mano Tava no baú Então, cara É o seguinte O que eu pensei em fazer aqui embaixo Esse lado aqui Vai ter alguma coisa Esse lado aqui Vai ter outra coisa Aí, tipo, nos quatro cantos Tá ligado? Aham Então Eu vou escolher um canto aqui Pra ser o ginásio Certo? Ok Então Vamos Que canto Você tem alguma preferência? Norte, sul, leste, oeste? Tá, vai ser nesse aqui mesmo Então Deixa eu digitar barro onde aqui Aí eu faço o seguinte Ó, sete e zero Aí eu vou dar aqui um stack Dez Aí, tipo, já Cara, eu queria te falar Que eu sou o pior cara Pra mexer com Minecraft Mas beleza Vambora Por quê, cara? O que que tá acontecendo contigo? Acho que eu vou dar stack Vou dar stack 30 É, é, já começou aqui, ó Bloco de colostone Sete e um Cara Então Eu pensei em fazer uma arena Quadrada dessa vez Porque a última foi, tipo Uma elipse Deixa eu fazer um quadrado pra você aqui, ó Calma Cara, não tá dando certo aqui O que você tá fazendo? Já não ficou quadrado Aí Pronto Calma aí Que eu acho que é Square Tá certo Não, não é Aí, aí, ó Tá bom demais Aí você fecha aqui, ó Você fecha aqui, ó Assim, ó Pronto Não Aí joga água aí dentro Quem sair vivo é a serviço da arena Irmão Vou fazer um bagulho redondo mesmo Seal Vamos lá Seal Redondo eu não dou conta, não No Minecraft, não Calma aí Cilindro Acho que eu vou fazer uma esfera Esphere Como é que eu faço uma bola no Minecraft, rápido? Uma bola? É assim, exatamente do jeito que eu vou fazer, ó Calma aí Deixa eu flutuar aqui Porque eu não quero cair Eu aconselho você a flutuar de qualquer jeito Bloco zero O raio vai ser Dez Dez Nossa, minha casa vai sumir Quinze Cadê? Sai da frente aí pra ouvir ali o bagulho Não Vinte 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 Beleza Que absurdo Ó Ó Ficou show Minha casa Ficou show Ficou show Aí aqui no meio a gente vai fazer a arena Na minha época eu fiz isso aqui no manual mesmo Tá louco O negócio até que a tecnologia não existia não Não, olha só Mas os inscritos falaram que pode Ah, que Não, não É absurdo Pera aí Hollow Sphere H no início é porque é É É porque é coisado, tá ligado? Deixa eu fazer de outro bloco Eu vou fazer tipo Do bloco de coisa aqui, ó Bacon me moveu Parabéns, Bacon você me moveu Cê é do 59,9 Mano, você me moveu muito hard, velho Não podia? Não Eu tava no centro do bagulho Tá, eu acho que é esse daqui, velho É que eu sento aqui, cara É 159,9 Rafa, é É É, o Bacon me moveu muito hard É absurdo, mentira Mano, você me moveu Teleporte, ah, parabéns Você me moveu Nossa, velho Calma Desce, cara Calma Não, tem que descer mais um Tem que descer mais um Agora sim Pô Então, mano Agora a gente tem que tirar os blocos de pedra Que não é Que não é esse outro aqui É Peraí, galera Ah, esse é o trabalho sujo Já voltamos Beleza, cara Voltei aqui com o Mano Bacon E realmente foi um trabalho meio Meio Demorado Tá, então agora a gente precisa Descobrir por que você me chamou Agora a gente precisa saber Eu queria te falar um negócio Oi Pra que não tá a base Tá pra cá Ei, achei 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 Calma Oh, Deus Beleza Deixa eu só tirar isso daqui Se eu tivesse os waypoints Queria ver o que ia acontecer Finge que eu achei na sorte Ok Beleza Então, cara A gente fez tipo um circulozão aqui Agora a gente vai fazer uma plataforma, cara Aí é agora que eu vou precisar da ajuda do Bacon Porque agora que ele vai escolher Onde vai ficar a plataforma A plataforma? Bacon! Oi No centro Onde é que vai ficar a plataforma, cara? Aqui 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 Beleza, então Então, cara Vai fazendo a plataforma aí Do jeito que o Mano Você que sabe Você que escolhe Como é ser a plataforma, cara? A plataforma da gente vai brigar Vai brigar flutuando? Não vai Holy shit Toma aí Ok, cara Então, vai fazendo o bagulho aí Enquanto eu vou decorando aqui O troço aqui, irmão Pera aí, velho Ah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 Ih, eu escolhi Ô, mano Você tem que estar sem método O que é que, velho? Tem 9 bagulho aqui, velho? Não vai dar certo, não O que é que tem 9? Não, mas isso daqui é o centro, pô Mas é pra ser Ímpar Porque aí vai ter um centro Se fosse par, teria dois centros Sacou? Ok, cara Ih, não entendi o que valeu Beleza Deixa eu pegar ali o marronzinho aqui E agora Ah, mano A parede eu acho que eu vou Não sei, velho Agora Acho que a parede eu vou fazer de stone mesmo, mano Ó, ficou show Ficou show Ficou show Show Deixa eu ajeitar aqui também Nice Beleza, então o cara vem Como você faz bloco que tem em cada canto aqui? Como é que você quer saber? Ó, vamos ver Você pega Digita barra barra wand W-A-N-D Você vai pegar um machado de madeira Barra barra? Barra barra wand Ah Aí você clica aqui, ó No primeiro bloco Clica com o botão esquerdo Aí você vem aqui no outro bloco Você clica com o botão direito Aí No final da linha ali Vai ter um numerozinho entre parênteses No caso 16, certo? Então, tem 16 blocos aqui Aí você faz a mesma coisa aqui, ó Tem 12 13, 14 Aí, pronto Fechou Tem 16 e 16 Sacou? Tá, e agora O que você quer fazer? Tô puxando a arena aqui, cara Beleza Deixa eu ver Tem 17, ó Tem que tirar um Tá, mas como é que Essa arena vai ser o que? Redonda? Não, cara Você 100 metros era depois, cara Só tô desfazendo a base Enquanto você tava Trabalhando aí Mas se for Se for assim, Bacon Vai, vai Ó Calma, eu sei O que você tá falando O que você tá fazendo? Eu não tô entendendo O que você tá fazendo? Calma, cara Tá ligado que o chão é aqui, né, mano? Então é aonde? Ela tá meio um pouquinho Baixa Você tem essa escada? Beleza Conheço Então Ó, se fica Galera, se ficar ruim Cês Cês Sabe que é culpa desse cara Desse cara aqui, ó Me diz o que você tá fazendo Pra eu te ajudar, cara Pelo amor de Deus Joga lava aqui embaixo Lava? Ai, meu Deus Eu tenho mais Mais pressentimentos Tá, vamos lá Deixa eu ver se eu lembro Comando Vou testar aqui, ó É É Fio Fio lava Não, não é fix lava É fio Peraí Ai Fix lava 1 Não, peraí Fio Fio Não, não é fio É Eu acho que eu tenho que ter um bloco de lava Aqui Não, peraí Peraí, agora eu vou dar fix lava Fix lava 1 Não, fix lava 5 Ode Peraí, fix lava 5 Agora, peraí Não Não funcionou Tá sabendo legal Yes Acho que Eu não sei o que tem que fazer Peraí Acho que agora eu sei Peraí Fix lava 25 Foi? 20 21 Peco Tá vendo Pronto, você tá com lava Vai dar merda Vai dar merda Vai Vai dar merda Vai Que? Peraí Dá pra fazer esse espiruzinho aqui? Ih, mas você fez É Tá certo, cara Não Não, peraí É um bloco a mais Só tirar aqui É um bloco a mais aqui? É, pronto 14 Tá certo, cara 14 É, tá certo, tá certo, tá certo Tá certo, tá certo, tá certo Então beleza É um Dois Aí desce Beleza Cara, eu não sei trabalhar rápido assim não Como é que você não Como é que você não... Como é que... Peraí, tem um bloco a mais aqui Ah, tem que tirar Beleza Tá, e agora a gente tem que preencher isso tudo? É É É com o cobblestone mesmo? Não sei A cor eu acho que você consegue trocar depois, não? Sim Então pronto Então O que é isso? Ah, pode fazer isso aí Pode, pode fazer isso aqui Beleza 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 Acho que eu tenho que ser aqui nesse lado aqui Ih, foi um a mais aqui Calma aí Eu acho que nesse aqui também não Peraí Aqui Tá Agora aqui a gente faz assim Tá ligado Ó Ó Ó Aqui Aqui Aqui, não é? Beleza Agora a gente faz aqui assim Show Tá É Aqui Aqui Aí O bagulho aqui é rápido, mano É ser É ser eficiente, tá ligado? Aham Tá Agora você coloca uma escada aqui depois Que eu não sei Escada Não, que escada o que, cara? O cara chega aqui, ó Ih E pula, tá ligado? É a primeira parte Ele já tem Ele já tem Ó, ele já tem um parkour, mano Você pode ver que você tá na pontinha Quando você pula Ó Aí, viu? Tá vendo? Tá vendo? É totalmente calculado Totalmente calculado Nossa, velho Nossa, velho Tá, beleza Depois a gente vê uma escada pra isso aí Então Eu acho que eu vou Eu vou alterar um pouquinho Essa arena aqui Eu não vou deixar ela de cabustone, não, velho Aham Vou alterar, cara Eu vou botar aqui um brush Sphere 20% Cara, você consegue Ah Copiar essa base de baixo E colocar ela um pouquinho pra cima também? Como assim? Copiar essa base de baixo Fazer tipo isso aqui, ó É Nessa altura aqui E repetir essa base de baixo Pra que você quer fazer isso? Toca em forma de funil Funil? Como assim? Vou colocar o telhado Pra que é um telhado? Eu já tenho um telhado ali Como se fosse uma nave ninja Uma nave extraterrestre Ah, eu sei que você tá Mas pra que, velho? Ah O que? Não, pode deixar, cara Eu só tava viajando Ah, tá Então Aí, tá vendo? O cachorro quer participar do vídeo Bacon Tá, brush Eu falei de extraterrestre Ele foi descoberto Tá, você volta Ó, 20% bloco número 1 20% bloco número 4 20% Não foi 20% bloco 98 20% 98, 2.1 E 20% Cadê? Porcento 98, 2.2 Beleza Agora eu vou fazer uma máscara aqui Mask 4 Que é de cobblestone E faço, ó Faltou só o tamanho do brush Eu acho que eu vou botar 10 6, no caso, né? Beleza Ué Não foi? 6, capeta Beleza Bacon Oi Olha só a arena Como é que ficou A França ia montar a escada Que? Que isso, rapaz? Ficou top, ficou top Agora deixa eu dar um Arena do Brock? É, mano Ó, tá vendo? Vou tacar na lava Tá, então a escada vai ser de que cor? É branca? Ou de pedra? É, agora tem que ser Ah, um tema meio Um tema meio rústico Vou lhe lançar Uma dessa Dessa coisa aqui, ó Agora a gente faz aqui Assim Não, vou fazer Ó, ó Ó, se liga Vai ficar esperto o bagulho, irmão Beleza Eu não sabia que a escada Construir assim É, eu tô construindo assim Só pra Aí, show 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 de bola Aí, viu? Ficou nice Ficou nice Ficou nice Tá Só isso Era, não? É, então Eu ia fazer um separadorzinho Tá ligado? Pode fazer, pô Fazer o centro da arena É, o centro da arena Cadê? Deixa eu pegar um bloco aqui Que eu sei que tem aqui Travou tudo Voltou tudo aqui Voltou, voltou Placeholder Cadê? Pega esse bloco aqui, ó Aqui, ó Vou colocar um bloco Pra separar tudo Aqui, pô Não, não Ô, ô, ô Pss Pss Botão direito, cara Botão direito É, não Com a bolinha do mouse E vamos fazer um separador aqui, velho Mas já fez, cara Eu travei Tá travando Esse serve Então Uma porcaria Beleza Comeu Sim Ficou uma bosta É Não queria lhe falar, não? Ih, e agora? Brico Oi Eu acho que eu tenho uma ideia melhor, velho Mas vai ficar mais sutil Vai ficar melhor, mano Vamos substituir por esse bloco aqui Então acho que esse daqui eu vou fazer na wand mesmo Só pra ficar mais rápido 759, 2.9 Beleza, ó Ficou top Que? 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 Ficou melhor, ficou melhor Ficou melhor O que você acha? Então é isso aí, galera Ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Passa no canal do Mano Bacon Que ele gravou um vídeo topzera hoje Tentando caçar um mega lucário Será que ele conseguiu? Então Vocês vão descobrir Só vão descobrir se vocês passaram no canal dele, mano Então deixa o like Se inscreva Se você não é inscrito Falou É nóis E fui! Ficou